Esse é o funk de Favelado, lançando mais uma pedrada Esse é o GFDC, o alfa do Mandela Dela, dela, o alfa do Mandela Esse é o de guerra, lá vamos, na tropa Passo, passo, pau na chuota Ei, quem? Matado Mas eu taquei Mas eu taquei Para no chão e fica, tá? Oi, seta, seta, seta Oi, seta, 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 catropa te torta Passo, passo, pau na chuota Passo, passo, pau na chuota Passo, passo, pau na chuota Ei, quem? Matado Passo, 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 passo Passo, passo, passo Para no chão e fica, tá? Oi, cê tá, cê tá, cê tá Oi, cê tá, cê tá, cê da gatrô pô te torta Cê tá, cê da gatrô pô te torta Tchau, tchau, tchau